O que é o Senhor? O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti E que conceda a sua graça e te dê paz Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti E que conceda a tua graça e te dê paz E todos nós concordamos Amém 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 Em teu riso, em teu sonho, é contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém 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 Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos Diz teus filhos Sua presença te acompanhe Por te trazem Por diante Do teu lado E em ti É contigo É em ti E de noite E de dia Tua entrada E saída Em teu riso Em teu choro É contigo É contigo É contigo É contigo Amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Aquele dia, que era, que era divino Amém Senhor, Senhor Amém